Muito bom dia, sexta-feira, dia de falarmos sobre o clima mais gazinho na comunidade. E quando nós abordamos o tema clima, nós falamos da importância de um bom ambiente para se trabalhar, nós dentro da Gazin mesmo, com as equipes e consequentemente termos como resultado um bom faturamento. Pessoas felizes, produz, venda feliz. E hoje quem vai falar um pouquinho para nós é o Robson da filial 65, lá de Alto Floresta do Oeste. O Robson é gerente, tem 39 anos, tem um tempo de empresa de 8 anos e 10 meses. Tempo de gerência na loja, na filial 65, 1 ano e 3 meses, porém já é gerente há mais de 3 anos, com o cargo de gerente. Quantidade de pessoas na equipe, 15 colaboradores, mais 5 parceiros de negócio, população média da cidade, 23 mil habitantes e o faturamento médio da loja de 830 mil. Então, Robson, com toda a sua filial, vamos acompanhar. Muito bom dia, sucesso. Eu sou o Robson, estou gerente aqui na filial 65 em Alto Floresta do Oeste, em Rondônia. Eu tenho 39 anos e hoje eu venho falar sobre clima e gazim na comunidade. O clima dentro de uma empresa, dentro de uma organização, nós temos que estar sempre observando as ações geradas dentro da empresa. Se essas ações estão gerando satisfação para nossos colaboradores ou nossos clientes ou a quem quer que seja que entre dentro das nossas lojas. Então, nós precisamos estar analisando e avaliando o nosso ambiente, se ele está bem limpo, bem organizado. Nossos produtos, eles estão bem cartaseados, bem informados. Para quando nossos vendedores, nossos colaboradores atenderem algum cliente, está se fazendo, tendo facilidade para fazer aquele trabalho dele e bem feito. Então, o clima organizacional dentro da empresa também envolve pessoas satisfeitas. E para gerar essa satisfação, nós precisamos promover valorização profissional em nossos colaboradores, em nosso ambiente de trabalho. Então, quando nós geramos essa valorização profissional, nós estamos trazendo um ambiente alegre e trabalhando com pessoas felizes na nossa empresa. Então, nós precisamos também observar a questão da comunicação. Temos que ser comunicativo, sermos transparentes em nossas comunicações. ao delegado alguma função, explicar, deixar claro que todos entendam o porquê e para que fazer determinada função, determinado trabalho. E todas as ações feitas, bem feitas, quando entende, compreende a importância de fazer, faz bem feito e gera resultado. E quando gera resultado, automaticamente teremos pessoas felizes no nosso ambiente de trabalho. Nós precisamos estar acompanhando nosso clima entre pessoas, entre os pares, relacionamento interpessoal, pessoas felizes para atender pessoas, para saírem felizes daqui da nossa empresa, do nosso ambiente de trabalho. Então, a comunicação entre os colegas de trabalho, a convivência, uma boa convivência precisa ser notada e orientada também para trazer um clima bom para se trabalhar e saudável com pessoas felizes. Dentro desse clima organizacional, nossos colaboradores precisam entender os benefícios que eles têm quando se trabalham em uma empresa igual a Gazin, que vem trazendo facilidade para o nosso dia a dia com aplicativos, sistema informatizado, comunicação clara, acompanhamento. E isso traz facilidade para o nosso dia a dia, para desempenhar nossas funções e nosso trabalho. E esse ambiente alegre, clima organizacional bem estruturado, automaticamente a gente gera satisfação e leva esse clima para a nossa comunidade. E a Gazin está inserida na comunidade de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, onde nós estamos fazendo um trabalho assim todo ano. Esse ano já teve o leilão da APAI e esse leilão, nossa equipe foi fazer um trabalho voluntário e arrecadar dinheiro, fundos financeiros para a instituição, que é muito importante. Também vem acontecer o leilão direito de viver e a equipe também estaremos lá em prontidão, todo o time fazendo um trabalho, uma ação voluntária na comunidade. Então, uma equipe feliz, um ambiente com um clima organizacional bem estruturado, gera pessoas alegres, pessoas felizes e esse clima vai se estendendo até a comunidade. Então, obrigado, Robson, e toda a equipe da filial 65. E apenas ressaltando o que o Robson falou, a importância de um bom ambiente para se trabalhar, de um bom clima dentro da loja e dentro dos negócios para a produção e faturamento de venda feliz. Além disso, o Robson ressalta que a importância do clima não são apenas as pessoas, mas boas ferramentas, boas políticas e engajamento na sociedade. É isso que gera felicidade. E, além disso, sobre Gazinha e Comunidade, o Robson comentou um pouquinho das ações, além do leilão da APAI, que é um trabalho voluntário que já aconteceu antes do nosso Pintano 7. Eles participaram desse leilão lá com rifas e tal. Mas também um trabalho voluntário, também de leilão, na campanha Direito de Viver, que é para arrecadação para o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer, que tem lá a próxima região. Beleza? Então, ficamos por aqui nessa sexta-feira para falarmos sobre clima. Desejo a todos um excelente dia de vendas. Muito obrigado. 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 Obrigado.